O Metanoia na TV deste sábado está repleto de novidades e você vai saber agora mesmo o porquê. Por exemplo, em nosso editorial, o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia e a concorrida posse da sua nova diretoria. A primeira diretriz é nesse momento a gente levar a classe contábil a tão esperada a construção da nossa sede, que demos início com a compra do nosso terreno, o nosso programa de educação continuada, que vamos estar muito fortes trabalhando nesse momento de tanta evolução, unir a classe contábil como um todo que já é unida, transformá-la mais unida e levar a informação de valor para a sociedade, principalmente a sociedade empresarial e de governo. Em cidadania, as boas notícias acadêmicas da Unirb, Faculdade Regional da Bahia, que prioriza a consistência entre a teoria e a prática. Então é nosso dever como instituição de ensino estar, além de fazer a prática como atividade acadêmica, estar presente também na comunidade, ofertando serviços que a instituição possui ler. Em inovação, as iniciativas do Brota Center, o shopping de Brotas, que beneficia os seus fiéis frequentadores. Nós estaremos dentro de mais alguns meses reinaugurando o boliche. E a grande atração no momento também é o balcão de vendas de camisas do Bahia. Você que é torcedor do Bahia, venha comprar a sua camisa oficial aqui no Brota Center. No especial, os investimentos do Laticínios da Vaca, modernizando e ampliando o seu parque fabril. Trabalhamos com parte de commodities, que são prato e mussarela, mas também trabalhamos com queijos mais finos, linha light, requeijão cremoso, parmesão, provolone. Em destaque, a obra literária do estudioso Paulo II da Costa, com seu livro sobre a personalidade baiana de Otávio Mangabeira. Essa juventude hoje não sabe nem quem é Otávio Mangabeira, porque os meios de comunicação parecem que fazem questão de esquecer os grandes homens deste país. Em tecnologia, a Eletro Center, especializada em equipamentos perfeitamente confiáveis. A gente tenta levar ao cliente não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Em educação, a instituição 2 de julho, que compreende colégio e faculdade, com a identidade da excelência. Nós entendemos que para uma instituição ter qualidade, ela precisa de alguns requisitos, como por exemplo, ter uma gestão profissional. Teremos ainda depoimentos importantes de alguns dos nossos parceiros. Protegem e que tiver um determinado tipo de curto-circuito, a depender dos componentes que estejam implementando o determinado quadro, ele vai fazer uma proteção, talvez desligando o painel. Nós recebemos e-mails e cartas de consumidores elogiando a qualidade do produto em 2011. A empresa, na parte de atacado e distribuição de produtos, medicamentos veterinários e rações, já existe há mais de 10 anos. Nós temos aqui os cursos de administração, pedagogia, que já é o primeiro curso desde 1967. Turismo também é um curso aqui, é o primeiro da Bahia. Somos a entidade mais antiga, como todos sabem, das Américas e da Península Ibérica. E 200 anos, num país jovem como o Brasil, não é pouca coisa. É o melhor da Bahia, é o frango que todo mundo conhece, quem não conhece precisa vir conhecer, tá? O frango que é diferenciado, a maneira de ser feito. O metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só, voltamos já já. Minha família confiou na minha escolha, confio em você também. Na Unirb, a família pode confiar. Inscrições abertas. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Frango do Moura, rua 2 Geno Sales, número 20. Telefone 3461-3093. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Shopping Brotai Center, tudo o que você precisa está aqui. Eletrocenter Materiais Elétricos. Distribuidor exclusivo ABB, em todo o Nordeste. Faculdade 2 de julho, nosso passado a favor do seu futuro. Você pediu e a Câmara de Vereadores fez a lei. Salvador agora tem projetos e programas gratuitos de planejamento familiar. Mas você precisa conversar sobre o assunto. Seja cidadão e faça a sua parte. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV. Que completou 10 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana. Evidenciando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio, com equipamentos de última geração e equipe móvel, composta de repórter, cinegrafista e editor, para a produção de documentários televisivos, através de entrevistas, depoimentos e imagens, com exibição assegurada na TV Aratu SBT, no YouTube e Aratu Online. Com fornecimento, inclusive, de DVDs personalizados para arquivos dos nossos parceiros. Já computamos até este momento 9 mil participantes e 4 mil conteúdos temáticos. Aqui para nós, isto é pura Metanoia. O Metanoia na TV é muito melhor com você. Após os nossos parceiros em nosso editorial, o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia e a concorrida posse da sua nova diretoria. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Tecno Quadros, uma empresa baiana especializada em quadros e painéis elétricos no ramo residencial, comercial e industrial. Rua Barão de Cotegipe, calçada. Você pediu e a Câmara de Vereadores fez a lei. Em Salvador é proibido usar espetinhos de churrasco, copos e garrafas de vidro nas festas populares. Mas sair de casa calmo ajuda muito. Seja cidadão e faça a sua parte. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Já atingimos 9 mil participantes. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo pra você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 9973-0136. E-mail metanoianatv.com Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável ideia metanoica. De tudo ficam três coisas. A certeza de estarmos sempre começando. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminarmos. Portanto, faça da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma parte. Da procura, um encontro. É uma reflexão inteligente do escritor Fernando Sabino. Uma excelente semana para todos. Obrigado pela sua companhia. E até lá. Passa uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Atenção